Quantas vidas temos? Quantas vezes conseguimos reerguer-nos? Hoje, ao final da manhã, foi dado um alerta para o desaparecimento de uma carrinha que transportava atletas da academia para os Jogos Ibéricos. Lamento que a minha apresentação não ocorra em circunstâncias muito favoráveis, mas, infelizmente, não estamos aqui pelos melhores motivos. À luz do que a polícia descobriu, o pneu só pode ter sido parado por ali para vocês. Pois tenho a P.J. em cima de mim, só para pressionar-me porque eu decidi ficar sossegada na carrinha. Foram vocês? Não. Não. Ok, ok, pronto. O Paulão foi o último a voltar. Tiveste mais do que tempo. Lembraste-se um bocado. Bem, já me estou a irritar, ok? Eu é que destruí a vida dele. Portanto, eu tenho que me sentir mal, eu tenho que pagar pelo que fiz. Não, foi um acidente. Foi eu que conduzi aquela carrinha. Eu é que fui a responsável. Onde é que tu estavas com a cabeça? Em todo lado, de certeza, menos na prova. Eu não consigo, desculpe. Dei-te-me da cama a pensar no acidente e sai da cama a pensar no acidente. Eu avisei-os. Ou me traziam resultados. Ou estavam fora. Ninguém fica para ver. E eu vou estar no meu lugar. OCT, a plataforma de streaming da SIC.